Litoral Norte Gaúcho A região do Litoral Norte é um verdadeiro paraíso debruçado no Oceano Atlântico. Aqui a beleza natural se faz presente em toda sua plenitude. Praias, lagoas, rios, córregos, dunas, cascatas, rochedos, montes e matas. Aqui a transparência de suas águas, o colorido de suas flores, o aroma de suas matas e a pureza do ar que respiramos ganha mais vida, mais brilho e mais alegria. A cada mudança de estação, novos e surpreendentes cenários se descortinam, expondo todos os recantos de nossa querência, de gente simples, hospitaleira e orgulhosa de sua cultura e das belezas de sua terra. Deixe-se contagiar por esta magia. Viaje conosco e conheça um pouco mais do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Citreira, da fascinante paisagem do maior parque de dunas da América Latina e de suas preservadas lagoas. Da plataforma marítima, referência turística e pesqueira, do centenário farol do bairro Nazaré, guia das embarcações em alto mar, do estádio de futebol para 17 mil pessoas, palco de grandes jogos do Campeonato Gaúcho, da concha acústica, espaço turístico de cultura e lazer, ideal para shows e eventos. Com bons hotéis abertos o ano todo, Citreira é a melhor opção como base para o deslocamento dos turistas que buscam conhecer os demais pontos turísticos da micro região Litoral Sul. Capivari do Sul. De perfil eminentemente agrícola, sua importância vai muito além das belezas naturais do Rio Capivari. Merecem destaque o marco histórico de onde saíram os dois lanchões, Ceival e Farroupilha, puxados por mais de 100 juntas de bois durante a Revolução Farroupilha e a recuperação do Rancho do Capivari, que anos atrás pertenceu a Teixeirinha, hoje transformado em uma pousada, aberta aos turistas e com amplo espaço para a integração total com a natureza. Banhado pelo Atlântico, Balneário Pinhal é abundante em belezas naturais, com campos, lagoas, matas e dunas. O túnel verde, patrimônio cultural do Estado, formado por eucaliptos, é porta de entrada da cidade. Sua praia é contemplada em toda sua extensão por dunas móveis, cenário de rara beleza. As lagoas da Cerquinha e da Rondinha são importantes na reprodução e criação de peixes de diversas espécies, algumas em extinção. No distrito do túnel verde, destaca-se um importante patrimônio histórico, onde na década de 40 funcionavam uma escola, uma igreja e um salão de bairros. A cidade do mel, como é conhecida, é marcada por vários monumentos lúdicos, temáticos, alusivos à apicultura. Balneário Pinhal é assim, um município criança, cheio de objetivos, sonhos, coragem e determinação. Palmares do Sul Com colonização iniciada em 1760, é área lacustre de muitos encantos e belas paisagens, como a Lagoa do Cipó, apreciada por banhistas por suas águas límpidas. A Ilha Grande, localizada entre as Lagoas dos Patos e Casamento, com seus 1.800 hectares de área preservada, inabitada e de muitos encantos. O Balneário de Dunas, onde foi construído em 1920 um dos primeiros hotéis do litoral. A Praia do Quintão, um dos balneários mais antigos do estado, com dunas preservadas e excelente infraestrutura. A Casa do Artesão, que abriga 20 artífices locais e seus diversificados trabalhos manuais. A Capela de São Sebastião, construída em 1948, na localidade de Bacupari, é local muito frequentado pelos fiéis e devotos. Mostardas Localizado entre a Lagoa dos Patos e o Atlântico, nele está o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, reconhecida reserva natural de aves migratórias. Como atração turística, conta com os faróis do Cristóvão Pereira, construído em 1896, e o Farol da Solidão, construído em 1929. Culturalmente, destacam-se o Centro Histórico, com casarios de arquitetura açoriana do século XIX. A Igreja Matriz São Luís Rei da França e a Pedra de Anitta, marco histórico onde a heroína farroupilha deu à luz ao primogênito Menotti, possui inúmeras lagoas com infraestrutura turística. O cobertor mostardeiro, tecido em teares manuais, é apreciado por sua beleza e alta qualidade. Tavares Localizado entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, abriga um importante santuário de aves residentes e migratórias. O Parque Nacional da Lagoa do Peixe Ao visitá-lo, o turista terá a oportunidade de ver o sol nascer no oceano e o ocaso na Lagoa dos Patos ou do Peixe, espetáculo ímpar que orgulha os tavarenses. O farol Capão da Marca na Lagoa dos Patos, construído em 1849, é o mais antigo do estado. O farol Mostargas, construído em 1894, e Capão da Marca de Fora, no Oceano Atlântico, foram e são importantes guias à navegação lacustre e marítima. A infraestrutura turística do litoral norte se equivale às melhores do país, com excelentes hotéis de lazer, hotéis fazenda e pousadas, que oferecem serviços de qualidade, conforto e sofisticação, com preços especiais na baixa estação. Sua gastronomia variada e de qualidade deixa todos de água na boca. Pizzarias, bufês, churrascarias e cantinas, com os mais variados e saborosos pratos. Restaurantes com cozinha internacional e seus irresistíveis pratos à base de frutos do mar, com mariscos, lulas, ostras, ciris, camarões e peixes variados, completam a diversidade de nossa culinária. Tramandaí Visitar Tramandaí é conhecer uma das mais belas praias do sul do Brasil. É passear no calçadão à beira-mar. É usufruir da plataforma marítima. É visitar e pescar no Parque da Beira-Rio, às margens do rio Tramandaí. É poder ainda visitar o Museu Histórico, com um acervo de mais de mil peças antigas, e a sala açoriana, com roupas típicas, fotos, objetos e literatura. É conhecer o Parque Histórico Marechal Osório, ver a casa onde nasceu Osório e o jazigo com seus restos mortais, a tafona e o museu de armas. Mas Tramandaí é também diversão, esporte e lazer o ano inteiro, que somados às suas belezas naturais, fazem dela a capital das praias. Tendo Tramandaí como ponto de referência, o turista tem a oportunidade de conhecer os demais municípios desta micro região, que reúne o litoral centro-sul e a encosta sul da Serra Geral, Imbé. Distante 130 quilômetros de Porto Alegre, é conhecida pelas contagiantes e badaladas noites de verão. Situa-se na margem esquerda do rio Tramandaí e possui 13 balneários muito bem estruturados, com destaque para Imbé, Santa Terezinha e Mariluz. Tem como atrativo a Barra do Imbé, um dos pontos turísticos mais visitados do litoral norte gaúcho, conhecida como a Morada dos Botos, pois ali vivem aproximadamente 14 animais da espécie golfinho-nariz-de-garrafa. Em Imbé, você pode surfar, pescar, nadar, caminhar, correr, navegar, passear, brincar ou apenas descansar. Osório, a terra dos bons ventos, se diferencia pela junção da Serra e do Mar em um único lugar. O parque eólico há pouco construído é o maior da América Latina, com 75 aerogeradores. Do Morro da Borússia se descortina uma paisagem deslumbrante. Do parque, da cidade, das inúmeras lagoas e do Oceano Atlântico. Os balneários de Atlântida Sul e Mariápolis, ambos com excelente infraestrutura e preparados para receber bem os turistas e veranistas. A economia do município, pujante e forte, está alicerçada em serviços. Em 2007 e 2008, Osório comemora seu Sesc Centenário, num ritmo de crescimento expressivo e jamais visto como nos últimos anos. Santo Antônio da Patrulha. Uma das quatro cidades mais antigas do Estado, orgulha-se de suas origens ao preservar os costumes e arquitetura dos primeiros açorianos. A Igreja Matriz de Santo Antônio, Caminhos da Fé, a Fonte Imperial, os casarios do Centro Histórico e o Museu Antropológico Caldas Único. Saindo da cidade, são pontos imperdíveis de visitação as grutas Nossa Senhora de Lourdes e da Saúde e o Parque da Guarda, que conta com a maior imagem de Santo Antônio construída no Estado. A Lagoa dos Barros é uma de suas grandes atrações. A Terra da Cachaça, do Sonho e da Rapadura oferece aos visitantes a Rota da Cachaça e da Rapadura, com passeios inesquecíveis, belas paisagens e contato direto com as lidas do campo. Caraá, localizado entre a serra e o mar, é região eminentemente agrícola, onde predomina a cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada por engenho de açúcar mascavo, cantinas e alambiques de cachaça e licores. Detém uma paisagem deslumbrante, própria ao turismo rural e ao ecoturismo, como a Cascata da Vila Nova, com 21 metros de altura em meio à mata nativa. Várias comunidades compõem o município, na sua construção sociocultural e econômica. Sua gastronomia é extremamente diversificada, em virtude de compor-se de várias etnias. Nossa região é rica em parques dos mais diversos segmentos, abertos à visitação e com toda a infraestrutura, sejam eles históricos, tributos aos nossos antepassados e colonizadores, culturais, como os inúmeros parques de rodeios, santuários de nossas tradições, ecológicos, mostrando nosso respeito à natureza, os de turismo rural, onde o visitante passa a ter contato direto com a vida do campo, e os parques aquáticos, que funcionando de novembro a março, atraem milhares de pessoas de todas as idades, numa constante celebração da alegria e da descontração. Capão da Canoa Falar de Capão da Canoa é lembrar do mar e sua magia, do balanço das ondas, da praia com muita gente bonita e coloridos guarda-sóis, da prática do surf, das caminhadas no bonito calçadão à beira-mar, do encontro de amigos nas noites de verão e dos sorvetes com seus sabores incomparáveis. É festejar a Casa de Cultura Érico Veríssimo e sua vasta programação, e o farol da Praça Caramuru, que durante muitas décadas guiou navegantes. Falar de Capão é orgulhar-se de sua privilegiada localização, entre o Atlântico, a Lagoa dos Quadros, e é moldurada pela Serra Geral. A partir de Capão da Canoa, que possui uma ótima infraestrutura receptiva, você poderá conhecer outras localidades que fazem parte da microrregião, litoral central e em costa da Serra. Shangri-La Ao conhecer Shangri-La, é impossível não se encantar com suas nove belas praias. Atlântida, criada na década de 50, inspirou o surgimento de números e paradisíacos condomínios horizontais. A Plataforma de Atlântida, utilizada por pescadores e surfistas o ano inteiro. A Praça Ramiro Corrêa, mais novo cartão postal da cidade, com área para shows, alimentação, artesanato, arborização nativa e playground. A gastronomia de Shangri-La é diversificada e de bom gosto, destacando-se as pizzarias e restaurantes de frutos do mar. As casas noturnas de Atlântida e Shangri-La são referência nacional. O Rio Grande, literalmente, se encontra nas quentes noites de Shangri-La, a cidade que vira planeta. Maquiné Distante 135 quilômetros de Porto Alegre, é o município com a maior área de mata atlântica preservada do Rio Grande do Sul, com inúmeros locais de indescritível beleza, próprios para a prática do ecoturismo. Destacam-se o Belveder da Serra do Umbu, de onde se vislumbra o vale do Rio Maquiné e o Oceano Atlântico. A Cascada do Garapiá, com seus 15 metros de altura no distrito da Barra do Ouro. O Parque Balneário, às margens do Rio Maquiné, belíssimo local de camping e lazer, e sua região costeira, própria para o turismo náutico, composta pelo Rio Tramandaí e pelas Lagoas dos Quadros e Malvas. Terra de Areia É o principal produtor de abacaxi do Estado, com 420 hectares plantados. Localiza-se tendo a oeste a Serra Geral, ao sul a Lagoa dos Quadros e o Rio Sanga Funda, ao norte a Lagoa da Itapeva e Rio Três Forquilhas, e ao leste, Rio Cornélios e Oceano Atlântico. Todas áreas de beleza agreste, ainda pouco exploradas turisticamente. A Cachoeira do Ressaco, no distrito de Sanga Funda, na encosta da Serra Geral, com seus três segmentos, é de beleza rara, frequentada durante todo o ano por amantes do ecoturismo. Itati Localizada em um belo vale à beira da Rota do Sol, é conhecida pelas coloridas e variadas plantações de flores que, aliada à plantação de horte e frutos e grangeiros, representam a principal atividade agrícola do município. Em Itati, a natureza é pródiga ao brindar os visitantes com paisagens paradisíacas. Montes, planícies, rios de águas límpidas, reservas ambientais, onde se encontram fauna e flória diversificada, belíssimas cascatas, casas e figueiras centenárias e a beleza do rio Três Porquílias. A região é extremamente bem servida de faculdades e universidades, com cursos superiores dos mais diversos, cativando estudantes dos mais variados recantos do estado e de Santa Catarina. A área da segurança pública dispensa uma atenção toda especial, dando tranquilidade à sua gente e de seus visitantes. Cada cidade possui seu batalhão da Brigada Militar e Delegacia de Polícia equipados com toda a tecnologia à disposição do controle da criminalidade. As estradas estaduais e federais que ligam as cidades e encurtam as distâncias dispõem de postos, viaturas novas e policiamento com inteligência interligada, ordenando e auxiliando os motoristas em viagem. Torres Considerada uma das mais belas praias do Brasil, representa a perfeita harmonia entre a natureza e a cidade. É um misto de dunas, valésias, morros, mar, lagoas, rios e serras. As três torres, a Torre do Parol, a Torre do Meio e a Torre da Guarita, são o maior cartão postal de torres e marca do município. O calçadão à beira-mar é ótimo local para caminhadas. Une as praias dos Moles, Prainha, Praia Grande e a Praia da Cal. O Parque da Itapeva, com suas belas e imensas dunas, é preferido pelas famílias. Torres, no extremo nordeste do estado, possui invejável infraestrutura turística, com excelentes hotéis e restaurantes. suporte necessário para que você possa conhecer também os municípios que se seguem, representantes da microrregião Grande Torres. Mampituba. Localizado na divisa com Santa Catarina, na região da Mata Atlântica, Mampituba é abundante em belezas naturais, como a Cascata dos Borges, localizada na comunidade do Rio da Invernada. A Cascata da Jovita, na localidade de Custãozinho, a quatro quilômetros do centro. O belíssimo Balneário Lagiado, localizado na Vila Broca. O Belvedere, Custãozinho, a sete quilômetros da sede, e a barragem de acesso a Mampituba, na estrada, no acesso de Praia Grande, em Santa Catarina. Mampituba é natureza pura. Morrinhos do Sul. Seu povoado teve início em 1826, com os colonizadores alemães. O município oferece vistas magníficas de áreas preservadas da Mata Atlântica, como a Parados da Serra, Morro do Céu, Alto Costão, Pico do Morro do Forno, Rio dos Negros e Relevos, que permitem a prática de esportes radicais. Caminhos de inigualável paisagem e córregos de águas cristalinas serpenteiam pela mata, indo encontrar-se com a Lagoa do Forno. A Sagrada Família e a Praça Central são, com certeza, atrações e orgulho da comunidade. Dom Pedro de Alcântara. Município tipicamente agrícola, tem sua origem com a chegada dos imigrantes alemães a Torres, em 1826. O nome é uma homenagem ao Imperador do Brasil, que doou terras aos agricultores da região. A paisagem nativa da Lagoa Itapeva, as furnas, matas e colinas exuberantes, formam um conjunto incrivelmente belo. Sua principal atração é a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Inaugurada em 1950, é uma gruta encravada na rocha. E para se chegar até o santuário, é preciso subir 117 degraus. O município de Três Forquilhas é uma região privilegiada com rios, montanhas, terras férteis e vegetação preservada. Está inserido na área da Mata Atlântica com belezas naturais conservadas, como as cascatas da Pedra Branca e do Barreiro, paisagens velhíssimas, vistas da Chapada dos Valim, rios de águas límpidas, A rodovia municipal da Serra do Retiro ao alto rio do Terra, com seus pitorescos e verdejantes caminhos, encantam e fascinam os amantes da natureza. Três Cachoeiras Mais da metade de seu território está coberto por serras, morros e vales. Sua flora é nativa da Mata Atlântica e está localizada nos topos dos morros e nas íngremes encostas. Abundante em belezas naturais, destacam-se o Poço das Andorinhas e Morcegos, localizados no alto rio do Terra, com queda d'água e formação de piscina natural. O Morro dos Oliveirinha, na Chapada do Alegrete, proporciona uma vista extraordinária no centro da cidade, da BR-101 e da Lagoa Itapeva. Arroio do Sal Com 27 quilômetros de costa marítima e 60 balneários, é banhado ao leste pelo mar e ao oeste pela bucólica Lagoa Itapeva. Alegre e organizada, conta com o estreito arroio de águas límpidas que cruza a cidade. Destaca-se pelas dunas móveis do Balneário Atlântico e os Sambaquis da Praia Marambaia. O Parque Tupansi, com 21 hectares de vegetação nativa, três lagos internos e ave fauna variadíssima, é criadouro de diversos animais próprios da região, como cisnes do pescoço preto, capivaras e ratões do banhado. Este é o litoral norte gaúcho, abençoado pedaço de chão preparado para os novos tempos, novos desafios, região de várias etnias, mas única na preservação da nossa história, nossa tradição, nossa cultura, nossas artes e nossa gastronomia. Aqui o passado escreveu belas e imortais páginas, com lutas, conquistas e desafios. Aqui nesta terra, onde a própria natureza é um convite inesquecível. Venha conhecer nossa região, você não a esquecerá jamais. Em qualquer época do ano, o litoral norte é fascinante, pela diversidade de paisagens e de atrativos. É impossível não se contagiar com tanta beleza neste paraíso de puro encantamento, promissor para quem trabalha, relaxante para quem passeia, ótimo para quem mora e inesquecível para quem a visita. Amém. Amém.